e cuida cuida meu povo vamos começar aqui mais um dia firme e forte na presença de Deus que é o mais importante né minha amiga Laide deixou uma palavra aí palavra top viu ontem deixou aí no comentário top top tamo junto dona Laide e por aqui mais um dia né mais um dia na presença de Deus mais um dia na luta firme e forte né e mais um dia aí de muitas bênçãos né mais um dia aí e a graça de Deus me alcançou te alcançou para a gente estar aqui hoje né independente da sua religião independente da sua crença independente da sua igreja beleza e a graça do papai do céu que me alcança beleza por aqui José Meteiro de Carvalho vamos ali no Cléricho Andrade meu povo tá pegando lá duas entregas olha só sei que tem duas entregas só vem assim bora que tem duas entregas então vamos embora vamos saber para onde é que a gente vai né e marcha vamos trabalhar para Deus abençoar e as contas pagar e ano que vem a gente realizar nosso sonho meu galeguinho meu galeguinho das entregas galera aí tamo junto ano que vem a gente realizar nosso sonho e botar aquela quebra do capacete olha aí tá Deus abençoado ano que vem aí vai ser um ano de muita vitória para nós viu inclusive aí vamos trazer uns equipamentos novos né vamos trazer umas câmeras aí top e uma delas é a gente vai botar no no capacete né vamos botar no capacete para vocês vão começar a visualizar também o que eu tô vendo né quando a câmera tá no capacete para todos os lados que eu olho para tudo que eu faço aqui vocês tem o acesso tem as imagens né quanto essa com a câmera aqui no 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 na moto também fixa na moto beleza e vamos ver aí como é que vai ser vamos fazer vamos trazer muita novidade vamos eu eu falo que nenhum meu colega meu fala amigo vinícius aqui ele fala e eu vou só não sei como é mas a gente vai eu falar a mesma coisa a gente vai comprar só não sabe como mas quem me guarda que me fortalece não falha né então meu zap tocou aqui turminha vamos ver aqui quem é e olha antes de ir lá deixa eu bom dia doutora uma cliente aqui falou comigo agora turminha deve ser para pegar ela mas eu vou logo pegar logo as encomendas lá no clérison eu vou logo pegar logo a encomenda lá no clérison que na volta eu passo pego logo ela já desembola no meio de campo meu amigo ali na luta então turminha não sei como mas eu tô fazendo minha parte todo dia eu tô depositando a minha moedinha lá no miairo né que nem dizem os mais velhos e que se eu for merecedor se a gente for merecedor de novos horizontes ano que vem a gente vai conseguir se não a gente vai trabalhar mais um ano mas o tempo que for pra gente alcançar os objetivos mesmo assim na sua vida turminha bote metas vá em busca das suas metas não fique pensando que já eu não tenho sorte não esqueça isso faça a sua parte deposite a sua fé todo santo dia beleza todo santo dia deposite a sua fé agradeça né por mais uma oportunidade que papai do céu tem lhe dado tem me dado agradeça por tudo isso e marcha beleza pessoas para falar que a gente não vai conseguir tem muitos mas pessoas que vai nos apoiar também tem acho que a maioria vamos considerar assim beleza então vamos aí sempre remando com os pensamentos positivos e pode ter tudo tem um delay né tudo tem um tempo tudo tem a questão do da sua hora certa né então mas o importante faça inicie para que essa hora certa chegue logo beleza se é por falta de tempo começa a organizar seu horário se você quer realizar o sonho de comprar alguma coisa que nem eu tô passando um ano aí ó economizando juntando ali um trocadinho as moedinhas ali que deus vem abençoando grandimento né e se deus quiser ano que vem aí vamos vai ser um ano de muita vitória viu e eu tenho certeza que vai vai motivar muita gente né estamos aqui no claresto andrade aí a frente aí o aeroporto de Paulo Afonso aquele abraço do amigo Júnior aviação gratidão tá sempre aqui comigo gratidão amigo Júnior estamos juntos e misturados viu por que há mais um louco e sonhador e vamos ver aqui usar para que tocou mais uma vez deixa eu encostar aqui eu já sei pegar ela então a gente já faz sair daqui vamos lá pegar ela deixa ela lá na clínica e de lá a gente vai fazer as entregas vamos ver aí né como é que vai ser deixa eu desligar aqui a moto bom dia jovem oi sim Aquila essa aqui tem os papel é para Fernandinho vai ser caixão e essa aqui só é a caixinha essa aqui só é uma caixinha é para o Joel aí você decidiu a cidade é de Joel a de Joel pronto beleza fechou pronto mande aí você me disse quanto foi que tu está tudo assim com a corrida e a de Joel a de Joel pronto aí Fernandinho vai pagar lá certinho aí foi 15 reais o chip já foi pagou ou é tu que vai pagar a corrida e pronto as sete sete com 15 22 né vamos embora valeu jovem a turminha vamos ali lá em Joel né a doutora Lari não falou nada ainda e se ela falar até ali a ponte ali dá para gente ir lá buscar ela que ela mora aqui no na perimetral então dá para a gente desembolar o meio de campo se ela não falar vamos fazer lá Joel em seguida Fernandinho e depois a gente vai buscar doutora Petra a minha internet também não está ajudando muito mas eu dei aqui o bom dia para ela mandei um áudio ela não visualizou ainda e vamos embora né marcha vamos trabalhar para Deus abençoar que eu nasci foi lindo e não foi rico você está doido amigão vamos embora aqui a casa do meu amigo meu amigo Carlos aí que saiu no vídeo ontem ele tem uma plantaçãozinha ali tem um tipo uma um jardim ali com as frutas e roseiras né estamos passando entre a Fiat e a Corolla de Paulo Afonso a Corolla não a a a a Toyota né Corolla é o nome do carro vamos que vamos meu amigo aí na luta estamos passando aqui pela rotatória de entrada da ilha né vamos ali adentrar a ilha ilha de Paulo Afonso vamos que vamos se você já não me segue ainda me dê essa oportunidade de ir cada vez mais longe com a sua ajuda beleza já se inscreve aí ativa o sininho também né ativa o sininho para toda vez que eu postar um vídeo aqui chega a notificação lá para você e você acompanhar oh oh meu amigão Deus abençoe e vocês acompanhar aí o nosso crescimento e a gente só consegue crescer juntos né é como se fosse uma corrente uma corrente a gente vai botando um elo 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 e ela vai ficando gigantesca forte e resistente né é a mesma coisa aqui do nosso canal beleza então vamos passando aqui já estamos entrando aqui na ilha vamos em busca ali do meu amigo Joel aí depois de Joel a gente vai oh meu amigo Aleguinho opa a gente aqui a vanda de Adriano essa vanda que eu sempre mando coisa lá para Petrolândia né Petrolândia e Atacaratu as vanda de Adriano é isso aí olha o T-Cross aí acho que ela falou comigo aqui agora eu vou ligar o alerta aqui vou dar uma paradinha aqui eu vou acho que ela falou aqui vamos ver aqui pronto ainda é agora viu beleza pronto amigo fiz aqui a rotatória aqui deu certinho ela pediu para me pegar ali no Santa Luzia então vamos embora né é logo ali a frente Santa Luzia tem aqui na na José Média de Carvalho e tem aqui também no na Petro Socorro na antiga Vila do Rato estamos passando aqui pelo Pocho levar vocês aí para um vamos entrar aqui nas ruas de Paulo Afonso aqui no bairro aqui na antigamente era conhecido como VR né VR significa Vila do Rato misericórdia olha a mulher passando acaba vindo entrando no celular e tá nem aí o cabo tem que ficar esperto viu o cabo aqui tem que chupar caniassu via ao mesmo tempo viu cê tá doida estamos passando aqui essa rua aqui vamos que vamos qual o nome dessa rua Marcelão vou dizer agora o nome dessa rua aqui é Rua Princesa Isabel e vamos que vamos logo ali a frente ali a gente já vai chegar ali na rua do Santa Luzia que é a João é não é Rua Campo Grande João Goulart de Campo Grande ô meu querido Deus abençoe estamos ali na Campo Grande né Campo Grande é o que liga nós aqui essa aqui é a a venda é Rua Brasília né se essa é a Avenida Brasília essa é a Rua Brasília acho que é Rua Brasília acho que ela é rua porque aqui em Paulo Afonso aqui é tudo atrapalhado turminha é Rua Brasília mesmo pronto vamos ali em Santa Luzia essa aqui é a Arocídua Patriota a famosa do Cuscuit recheado é aqui pronto vamos bom dia doutor estamos aqui vamos ver quem é Fernandinho vamos ter que fazer vou ter que levar ela lá a gente vai lá em Fernandinho em volta e vai lá em Joel é fica melhor e vamos desembolar esse meio de campo espera ela vir ali pra gente ir nessa luta né vamos embora agora se eu tivesse uma se eu ia dar uma golara aqui também eita doutora Pet e seu capacete roubou 4 e aí 100% graças a Deus essa aqui é a Rua Arocídua Patriota vamos em buscar ali da Rua Maciel essa aqui é a Avenida Brasil isso aqui agora que nós chamamos aqui agora é a Avenida Brasil Avenida Brasil que liga nós vamos passar aqui pela Feira do Troca a apelida era como Risca Faca o outro amarelo e a rádio tá na primeira vista se liga vamos pegar agora Otaviano Leandro de Moraes ficar esperto aqui vamos embora vamos embora cuida, cuida por aqui Otaviano Leandro de Moraes por aqui tá tranquilo hoje quarta-feira quarta-feira hoje tá o sol tá tá brilhando o sol hoje tá daquele jeito e a gente aí o sol se usa pra essa grande viagem ano que vem vamos por aqui aê acaba deu passagem aqui vamos embora acaba tem que andar esperto andar esperto sempre com as orações em dias pedindo proteção a Deus que o trânsito não não ajuda muito não vamos adiantar aqui vamos ali na rua Alonso Maciel Alonso Maciel e lá vamos ali na Getúlio Vargas depois vamos na rua da Amizade da Harmonia não da Harmonia pronto isso aqui é Alonso Maciel e ontem lá resolveu Otaviano lá no cartório ontem resolveu tudo graças a Deus é complicado é é é é verdade só o tempo que fica lá né cruzamento aqui é perigoso e é caminho acabou não atrapalhando as entregas aqui pronto doutora pede a nona falta só um agora né valeu doutora até daqui a pouco agora vamos vamos agora fazer a entrega vamos agora fazer aí já botamos no bolso aí seis contas de reis seis com sete com mais sete cinquenta vamos fazer as contas cê tá doido rapaz o editor vai deixar o resultado aí viu que de cabeça sorrindo demais cê tá doido vamos ver se sai vamos ver se sai essa conta certa aí depois na edição aí eu vou conferir se ficou certo mesmo vamos lá sete com sete são quatorze com mais sete vinte e um só que daí é mais seis vinte e um vinte reais com centavos eu acho que é será que é deixa aí no comentário se eu acertei vou deixar o resultado aí na edição do vídeo se eu acertei se é vinte reais com centavos a gente botou no bolso aí nessas três aqui nessas duas entregas nessa corrida né vamos que vamos chegamos aqui no amigo Fernandinho tatuador aqui em Alfonso acaba renomado aqui acaba topado desenrolado bom dia bom dia jovem tudo na paz de Deus segura aí por gentileza deixa vamos ver se a máquina hoje ela está querendo trabalhar por quanto ela deu um trabalho não é três duzentos e noventa e seis e sessenta e cinco centavos duzentos e noventa e seis e sessenta e cinco centavos certo eu fui pegar ali o cartão parcelado vamos ver quantas parcelas ela vai querer deixa ela vir ali né espero que ela não demore para não que a massa máquina aqui é cheia de cheia de resenha rapaz cheia de chulerai esse estudo aqui é o estúdio de Fernandinho fica aqui do lado da igreja Nossa Senhora de Fatma aqui no centro pelo Alfonso aqui na Getúlio Vargas daqui a gente vai fazer a integrada de Joel é caminho do mesmo mas isso é rapidão aqui é de Joel logo ali na frente vocês vão ver como é bem rapidinho pronto duzentos duzentos e noventa e seis sessenta e cinco crédito quatro quatro tem aproximação? já aumentou só um real geral em todo canto deixa eu ver tem aquele negocinho pronto aí pode botar aumentou só um real no valor das corridas aí pra lá era seis cinquenta ficou sete cinquenta aqui no centro era cinco ficou seis não dois reais só de bairro pra bairro tipo se ah entendi entendi eu e a sua via? pronto valeu é no caso sete cinquenta obrigado obrigado a senhora até a próxima vamos fazer agora a entrega agora de meu amigo Joel meu amigo Joel rapidão aqui a igreja tá vendo aqui a igreja aqui ó a igreja Nossa Senhora Nossa Senhora de Fátima aí afrenta aí o quartel muro do quartel os cabalinhos só dando uma tapirada eita meu Deus sabe se vai cuida cuida Getúlio Vargas é o que liga nós aqui ó Avenida Getúlio Vargas vamos que vamos agora meu amigo Joel o cara é gente boa que sabe o Fabio Joel também o Fernando Fernandinho também é gente boa o Joel também é tatuador também essa eu faço essas entregas que eu faço ali pra Vannes pra Linda Best eles trabalham com todos os materiais pra tatuagem pra salão e sempre quando ele expressa sempre quando tem entrega eles sempre estão ligando pra mim também tá fazendo as entregas dele né e nos ajuda demais vem ajudando a gente demais né então isso é muito bom só gratidão né só faz agradecer a Deus meu amigo Joel é logo aqui ó bem pertinho vou deixar a moto aqui na frente vocês veem entregando a ele que é por trás de São Marino volto já vamos peraí vou aproveitar aqui turminho mandar um abraço aqui pra um canal que é Tropa Fla 2024 aquele abraço viu gratidão deixa um comentário aqui boa noite meu amigo valeu parceiro boa noite que Deus abençoe seja bem vindo viu Tropa do Fla tamo junto e misturado que Papai do Céu te abençoe grandemente obrigado por você estar aqui e marcha mandar um abraço especial pro seguidor novo aí que deixou um comentário top aí beleza nossa amiga Maria Lúcia de Jesus obrigado por estar aqui ela deixou alguns comentários aqui ela deixou um comentário aqui falando que já morou aqui em Paulo Afonso na Rução Francisco já morou no Mochotó Mochotó Bahia então muito obrigado seja bem vindo seja bem vinda minha amiga minha amiga Maria Lúcia de Jesus aquele abraço sinta-se abraçado por mim gratidão até a próxima e marcha vamos pro vídeo cuida cuida meu povo maravilhoso finalizamos aqui finalizamos aqui meu amigo Joel fizemos aí o que hoje a gente pegamos o São Marinho turminha vou mostrar vocês aqui vou mostrar curiosidade também pra vocês não sei se vocês sabem né acho que vocês sabem acho que vão se perguntar se ainda existe isso aqui aqui na Praça da Mangueira tem aquela sirene de quando o pessoal da Chess ia trabalhar ia largar ele tocava aquela sirene né então vou mostrar vocês aqui onde é que ficava aquela sirene até hoje tem ainda ó eu vou deixar a seta aí eu vou parar aqui e mostrar vocês aqui deixa eu pronto eu vou parar aqui ó onde vocês estão vendo essa seta aí tem uma sirene é o som da história né todo dia seis horas da tarde essa sirene toca informando né que antigamente tinha o pessoal da Chess largava né de seis horas entrava de cinco de seis horas da manhã meio dia pra voltar nos horários de trabalho né então ainda continuou aqui essa história desse dessa dessa sirene ainda existe ela ainda funciona né um negócio bem interessante fica aqui na Praça das Mangueiras em Paulo Afonso beleza turminha esse foi o nosso vlog de hoje né muita gratidão por mais uma oportunidade pra gente estar aqui hoje gratidão gratidão ao grande e altíssimo né papai do céu é generoso demais com a gente comigo com você que tá aqui e eu digo pra você que nunca olha tá tendo blitz ali eu digo pra você que nunca esqueça nunca deixe nunca pare de agradecer que pode ter certeza que a sua história quem bota a tinta é ela então só quem chora é quem sente a dor então comece de agora economizar te juntar te juntar poupar que pode ter certeza que amanhã você vê o resultado beleza e gratidão né aquele tchau obrigado aquele fui até logo meu povo maravilhoso vamos finalizar esse vlog assim deixa ele vir abençoado valeu meus amigos tamo junto viu fui até logo tchau Legenda Adriana Zanotto